Os jogos estão tecnologicamente mortos, pelo menos na minha opinião. Se você discorda, tente me mostrar algo que não pode ser feito com a tecnologia atual. Starfield tentou, mas quando foi lançado, todas as suas promessas revolucionárias já haviam sido realizadas na geração passada. Hoje temos mundos gigantescos, cheios de personagens, interativos ou não, centenas de histórias contadas em um mesmo mundo. Jogos com todos os tipos de mecânicas e elementos possíveis. Sejam eles RPG, tiro, veículos, entre outros. Tecnologicamente, não há mais para onde ir. O que muda de uma geração para outra é a quantidade, profundidade e qualidade desses elementos. Você pode citar jogos de realidade virtual ou realidade aumentada como revoluções tecnológicas. No entanto, mesmo os jogos lançados hoje para esses dispositivos são apenas versões dos mesmos jogos que jogamos em consoles e PCs. O que os jogos de tiro e realidade virtual trazem de frente dos jogos de tiro tradicionais? Nada. Apenas mais imersão. Embora a imersão seja importante, não é uma inovação tecnológica, mas sim uma inovação artística. Embora a inovação tecnológica também ajude nisso. Realidade virtual e realidade aumentada não alteram a forma como vários jogos são feitos. Embora em todos os lugares da indústria isso aconteça. Por exemplo, muitos desenvolvedores de jogadores já recolhem a referência de jogos de plataformas para Nintendo, como Super Mario World e Donkey Kong Country, para criar jogos de plataforma 2D. Os jogos de plataforma 3D sempre se inspiram em Mario ou nos jogos antigos de PS1 e PS2. Os RPGs também continuam buscando as mesmas fontes de ideias, seja Final Fantasy Dragon Quest ou Skyrim, Baldur's Gate e The Witcher 3. Sempre recorrem a referências antigas, seja no clima ou no design do jogo. Os jogos de corrida são um exemplo claro de falta de inovação. As ideias já se esgotaram no PS2 e as únicas inovações são a adição de mais conteúdo. Isso quando os jogos novos não tem menos carros, pistas e modos de jogo do que os jogos antigos. Logo, questiono se os novos consoles são realmente necessários. Não estou falando das empresas de consoles. Para elas, faz sentido lançar novos consoles e criar remakes e remasters dos jogos antigos. Contudo, com tantos jogos que não inovam e centenas de jogos independentes que poderiam rodar em um PS2, faz sentido os desenvolvedores pedirem consoles mais poderosos que acabam prejudicando-os? Hoje, temos consoles caros, principalmente no Brasil. E quase nenhum jogo que usa o poder desses consoles foi feito. A maior parte dos jogos rodaria facilmente no PS4 e Xbox One com uma otimização decente. Os desenvolvedores reclamam da grande exigência dos jogadores por jogos cada vez maiores, mais bonitos e com mais conteúdo inédito. No entanto, foi para isso que o PS5 e Xbox Series foram criados. Para entregar algo que não seria possível na geração anterior. No entanto, essa promessa de entregar jogos que não seriam possíveis na geração anterior é tão falsa que após 4 anos de geração, os jogos independentes ainda continuam lançando seus jogos na geração anterior e os jogadores continuam jogando cada vez mais os jogos antigos, live service e os desenvolvedores grandes reclamam que criar jogos novos que sejam inovadores é caro demais e que a indústria deveria parar de fazer isso. Se essa não é a morte, pelo menos tecnológica dos jogos, eu não sei o que é. Música Música Música